Música Conversarei agora com a Aline Ribeiro, que é aluna do curso de Artes Cênicas aqui do FSM, que tem um trabalho sobre o Caixa Preta. Aline, qual o objetivo do seu trabalho? O objetivo do Caixa Preta é auxiliar os alunos dos cursos do Centro de Artes e Letras a divulgar e difundir o trabalho artístico. E o Caixa Preta, ele é muito interessante porque ele é o único da região que tem a sua formação versátil. Ou seja, a plateia é feita de módulos e com esses módulos dá para diferenciar diversos tipos de palco. Seja o palco italiano, que é o palco tradicional que a gente vê no teatro, ou então qualquer outro tipo de palco que siga a concepção do aluno. E também a gente oferece, como a gente oferece os espetáculos, as atividades gratuitas, é um ótimo acesso para a comunidade universitária e também a comunidade da cidade de Santa Maria. Dentro do Caixa Preta, a gente também tem três projetos contínuos, né? Que é o... O primeiro é o Tela Preta, que a gente reserva... Cada 15 dias a gente reserva um dia para a exibição de filmes que normalmente não está no circuito comercial. Então... E também nós temos o Preta Café, que é um espaço curtinho, logo depois do almoço, que é um espaço de diálogo, de debate, que às vezes o pessoal chega para explicar sobre a linha de pesquisa, sobre o que está trabalhando, e querer compartilhar com todos os alunos, enriquecendo assim a formação acadêmica. Também temos a Oficina de Desenho e Luz, esse é mais voltado para o pessoal das artes visuais, que através da luz cênica e com diversos modelos a serem desenhados, eles podem experimentar e praticar a sombra e luz e assim fazendo vários tipos de desenho. Isso é muito interessante porque inicialmente a gente abriu apenas para os acadêmicos das artes visuais, mas ultimamente a gente tem grandes demandas da comunidade em geral que vem perguntar se pode participar. E pode, pode participar sim. A Oficina de Desenho é todas as terças à noite, com o Marcos também, que é bolsista e também acadêmico das visuais. E ali é simples, é só chegar e não ter medo de experimentar desenhar. E também o Teatro Cachapreta é aberto não só para espetáculos teatrais, recitais, mas ele também é aberto para exposições de arte, para palestras, shows musicais. Acho que no ano passado a gente teve um ensaio aberto da banda Rinoceronte que valeu muito a pena, foi bem legal. E o interessante é que a gente pode mesclar esses projetos, né? Que nem a gente fez o Tela Preta Café, que é uma mistura do Tela Preta com o Preta Café, que era a exibição de um filme relacionado a uma temática que levava o mês inteiro. E logo depois da exibição do filme a gente debatia sobre o assunto. Tá certo, muito obrigado Aline. Gregório Mascarenhas para o Especial Jai. E aí Tchau, hein? E aí E aí Tchau, tchau.